Meu nome é Arnaldo José Nazário, eu sou secretário da FG. João Paulo Wurst e sou o atual presidente da FG. Eu me recordo do início de participar de reuniões, início da FG, mas muito novo, né? Muito novo mesmo, já recebendo convites do Dieter e do Arlindo, que então o Arlindo era o coordenador do Blumenauer, e de participar lá no Salão Nobel do Centro Cultural, hoje Sala Branca, de reuniões, e eu me recordo disso, assim, de pouca gente, do seu Ídica, do Elcio, sempre muito ativo, né? E a coisa sempre... e é interessante que sempre vinha a discussão Casa de Gramado, sempre assim, nós éramos partes da, assim, vamos criar alguma coisa para nos organizarmos aqui, para ajudar a Casa de Gramado. Eu me lembro, essas são as primeiras reuniões, me recordo muito, assim, foi bem divertido até ler as atas antigas, porque eu me recordo de alguns temas na época, recorrentes até hoje, inclusive. Assim, eu acredito que as minhas memórias, elas são poucas em relação ao início da EFG, porque eu era um jovem, né? Tinha apenas 10 anos, quando entrei no grupo I, na mesma época foi criada a EFG, Então, as memórias que eu tenho, elas são relativamente poucas, porque eu não estive tão envolvido. Quem estava sempre mais envolvido era o seu Ari, a dona Ítala. Mas, lendo atas, criando memórias, a gente percebe que, de fato, a EFG serviu inicialmente para uma organização local para que ela se colocasse à disposição ou se estivesse como um entreposto para os grupos da região em relação a Gramado. Até isso é citado em algumas atas, por exemplo, Ah, não dá para mandar todos os grupos para o curso, tem que ir só alguns, então vamos nos organizar aqui. Então, a minha visão lá do início é muito essa. É uma organização para se organizar relativamente a uma outra organização, que era a ACG. Mas, é, quer dizer, o que você está falando não me lembrando assim, mas me vem à mente umas fogueiras de vaidade àquela época. Isso era interessante. Na verdade, naquela época, são os tempos áureos das fogueiras de vaidades da EFG. Como assim? Na verdade, sim. Autoafirmações entre Grupo A, Grupo B, Coordenador Arco, Coordenador B, Minha, Posição. Era uma época aqui em Blumenau, que tinham danças, as danças que o Teotônio era a dança do Teotônia, era a dança do Blumenau, era a dança do A. Ainda tem resquícios um pouquinho? Tem, tem, tem. E, então, eu me recordo de presenciar algumas vezes isso. E, ah, mas, ah, eu estou falando dessa época, não eu ativamente na EFG, eu sendo levado, porque era metido, sempre foi até hoje só, de participar das coisas, e de lá eu fui para curso de gramado, já no 94, 95, eu fui a curso de gramado, organizado para lá, depois vim fazer o repasse aqui, aí no repasse dividirem as danças já, né, a autoaprende essa, porque essa vai ser do Grupo A, não, essa vai para o Teotônio. Então, e quando eu falei, e aí era essa coisa da, meio que a DUN, era um grupo de pensadores, todos legítimos na gestão de seus grupos, ninguém estava ali de gaiato, isso é um fato, todos tinham legitimidade para estarem à mesa, e colocando as posições, debatendo e defendendo os interesses do Grupo. Mas eram egos bem grandes, né? Na verdade, assim, esse ano, a Blumenauer, a Fox Santos Grupo, faz 40 anos. E isso, muito tem a ver com também a criação da EFG. Indiretamente, mas tem. E aí vem a questão da fogueira de vaidades, né? Da Blumenauer, nós temos vários grupos que saíram, né? Eu, que danço no Greenestal, é um grupo que a Dona Ítala, aí o seu Ari, participavam da Blumenauer, não concordavam, talvez, com alguma coisa, foram lá e abriram outro grupo. Um pouquinho diferente das histórias que eu conheço, um pouquinho do Elcio lá com o Eintracht, que lá eles abriram sem ter relação com a Blumenauer. Mas o Teotônia também tem relação com a Blumenauer. Seu Hidker era presidente do Centro Cultural, que foi um dos fundadores do Teotônia. Então, todos eles estavam meio que num bolo, várias cabeças pensantes e que tinham muita vontade de fazer o negócio, só que eles estavam antes num ambiente só. E daí, é até engraçado, porque todos eles estavam nesse mesmo ambiente, e saíram para criar os seus grupos e, de repente, eles sentiram a necessidade de voltar para um ambiente, que daí foi a criação da FG, para sentar à mesa e discutir talvez aquilo que eles não conseguiam à época, estando dentro de um mesmo grupo, mas agora, cada um com seu grupo, opa, agora nós precisamos nos organizar aqui, vamos deixar um pouquinho a vaidade de lado, por mais que tenha se mantido muita vaidade ainda nesta época, ao meu ver. mas foi necessário, eles perceberam uma necessidade de organizar e segurar um pouquinho as suas vaidades para voltar a conversar. Isso é interessante. E é interessante, porque também veio uma alta afirmação disso perante a Blumenauer. À época, a Blumenauer tinha 10 anos, e a Blumenauer estava em razão do próprio Harold Letzhoff. A Blumenauer era um grupo oficial da cidade, da ligação do seu Letzhoff com a Secretaria de Turismo na época e a Proeb era um grupo que passava. Eu me recordo quando criança passava três semanas divulgando a Oktoberfest viajar. A gente tinha apoio das escolas para fazer. E aí, esses outros grupos que nasceram, quase todos, de cisões e de... Porque quando falou rusgas, saíam e depois iam para bailes juntos. Não tinha nada de... Tinha um baile luto. Exato. Tinha lá o seu ego do... Eu vou apresentar, meu, vou apresentar... Vou abafar. A gente vai fazer a apresentação melhor, vou abafar, mas não tinha nada além disso. Não tinha nada de beligerante entre os grupos. Mas era essa... E tinha essa questão da fogueira, então... E aí a AFG surge e essas pessoas... Opa, peraí, nós também vamos nos empoderar. E aí está falando de um jovem que tinha 18 anos, 17, 18 anos, vendo aquilo participar. Então a minha visão... E é uma visão muito também romântica da época, né? Minha visão. Então provavelmente eu estou sendo muito... não superficial, mas sendo muito romântico na visão do que está acontecendo lá, né? Então era uma coisa... Nossa, estão se organizando para alguma coisa que legal. Ah, quero participar sim. Nossa, vou junto, precisa de alguém. Eu vou, eu vou, eu vou, deixa aí. ver essas figuras que para nós, o João era um pouco mais novo, mas para nós eram os caras que a gente deu a porra. Seu Erika, foto seu Arlindo, o Arlindo tem uma estima até hoje, né? O Arlindo saindo da parte de dança, da parte de vida pessoal, é um cara que me ajudou muito. Então vê, Dieter, Elcio, seu Ali, então é um cara que a gente admirava como jovens e eles nos empoderavam também fazendo esses atos através da FG. Então, só que aí eu via essas, esse grupo se autoafirmando através da FG perante o Blumenau que também tinha uma posição. A sede era aqui, sempre foi aqui a sede da FG. Por um período acabou indo para o Guarani, né? Ah, é verdade, né? Quando o Altair. Altair, isso mesmo. Era do Freund, foi para o Guarani. Levou para lá a sede. É. Mas tem a questão, a gente, por isso que eu falo a Liga. A Liga, a Liga, a verdade era a Liga. a Liga. Hoje é a FG, mas era a Liga. Ficou uma visão bem monetarista, né? Eu tenho uma, uma, uma teoria quanto a isso. Aí um, para mim, isso é uma visão minha, conversamos bastante sobre. Acho que um, aí tem um grande mérito bar. Com toda certeza o Hernandes, né? O famoso bar. muito, para mim, essa visita. O turning point. É o antes e depois. O turning point, o ponto de inflexão da FG para isso aí, eu concordo. Porque a FG nada mais é que era um espaço onde os coordenadores vêm, colocavam todas as suas posições pessoais e declareavam, assim, né? O bar vem e entra e começa a organizar a FG como uma associação. Eu tenho muito essa, para mim é muito claro essa linha de gestão. Bar, folhas e chegaram em João Paulo, né? O bar é o cara que organiza a FG e traz a FG e começa a praticar relação institucional com a FG. Começa e detalha. Inclusive, apaziguar, né? Os ânimos, né? Não era só... Ele fez as duas coisas em paralelo, né? Ele conseguiu apaziguar os ânimos desse... Claro, já haviam algumas pessoas saindo, algumas pessoas acabaram falecendo no meio, né? nesses anos, mas ainda tinha algumas pessoas da velha guarda, vamos chamar assim, ainda temos hoje, que estavam ali e ele conseguiu dar um ritmo diferente. Ó, peraí, não, precisamos ficar se matando aqui, podemos todo mundo trabalhar junto. E pelo perfil dele também, né? Exatamente, apaziguador. Esse perfil do bar de ser um cara com um embaixador. Conversar com todo mundo, uma conversa mansa, e foi apaziguando e foi junto à Vila Germânica e aproveitou o momento político da cidade, onde tinha um secretário de turismo que via a festa com potencial absurdo, que era o Ricardo Stoddick, e aí ele entra com a FG nesse ponto. Pega, na verdade, o Ricardo, mas eu não sei se ele chega a pegar o Norberto, ele não pega, né? Tenho quase certeza que, na verdade, vem uma... Norberto é o cara que transforma a Vila Germânica e na Vila Germânica que a gente conhece hoje, né? E o Ricardo meio que... E o Norberto também. Ó, vamos ter música... Mais músicas alemãs, vamos voltar para a questão cultural. E aí pega essa fase que o Stoddick continua isso, e aí, cara, tudo se encaixa bem. Ele vê a festa como produto, e nós fizemos parte desse produto, a dança. E por muito tempo, o bar negociou, eu me recordo, algumas queixas de gente, fomos dançar por Coca-Cola e Pastel, né? Vamos para a batata recheada e um refrigerante. É isso aí. E refrigerante ruim, vem por cima. Então, E o bar foi o cara que hoje, a legitimidade que o folclore tem hoje, a FG, tudo que você vê cultural no Oktoberfest passa pela FG. Eu estou sem medo de dizer isso. O que a Oktoberfest tem de cultural é passar pela FG. Porque eu não vejo a música da Vila Germânica, na música da Oktoberfest, falando como um ato cultural. São músicas animadas, montadas, é um pacote. Você tem todos os pavilhões que você pega as mesmas músicas, bobear a mesma sequência. A FG e a Vila Germânica vê profissionalismo nesse trabalho. E aí eu começo a ver esse ponto de virada, esse ponto de inflexão, a gestão do bar que começa nisso. O FOLO teve uma competência absurda em manter. Antes disso, quem fazia basicamente essa gestão era o Seu Ari? Seu Ari. Ele sozinho. Só que aí o bar começou, inclusive, teve a criar uma... O Seu Ari era engraçado. Uma normalização, fazer isso de fato ter um controle. O Seu Ari era engraçado, porque ele fazia... Eu acho que as apresentações eram 15 minutos de diferença cada uma para ele poder correr de um setor para o outro. Ele fazia sozinho. Ele fazia sozinho. Um centralizador. É, como a maioria dos gestores, né? Dessa época ali, né? Dos grupos. E o bar, ele já começa a construir, de fato, uma... Pega um pouco do que o Seu Ari já vinha fazendo, mas ele começa... Ele cria monitoria para as apresentações. Antes era o Seu Ari, chegava lá, tu deixava lá o pendrive com ele e seja o que Deus quiser, tomara que esteja tudo certo. Aí, nesse bar entrando... Opa, não, peraí. Vamos fazer aqui uma... Não eram regras escritas, tanto é que a gente está escrevendo essas regras agora, né? É interessante isso. Estou falando agora. Desde então, todo esse acordo que existia, e é um acordo, foi criado pelo bar, nunca foi posto no papel. Nunca. Foi posto de uma tal forma e praticado de uma tal forma que se legitimou praticamente como uma história oral. Algumas, talvez, foram colocadas no papel em algum bar de reunião e tal, mas nunca foi feito um regulamento, um regimento que a gente está... A gente está fazendo isso agora com base. Basicamente, a gente pegou o que o Bá construiu, até porque ele, mesmo não sendo presidente, depois que ele saiu da presidência, ele continuou cuidando das questões com a Vila Germânica até a nossa gestão. Quando a gente entra, daí ele não faz mais a gestão da Vila Germânica. Até com o último ano do Foles também não. mas, basicamente, construiu um regimento apalavrado. E todos praticavam. E todos praticavam. Então, foi uma... É... Eu... E aí, meijou. Bato nessa tecla. É o antes e depois. Isso. E aí é interessante. Porque aí a festa começa a criar um corpo, deixa de ser uma... Como é? O Carnaval Alemão, o Festival de Chup, e todos os outros nomes que existiam antes para virar Oktoberfest e Blumenau. E está nesse momento que a FG se posiciona com essa postura do bar e esse perfil do bar. Então, e quando eu vejo as pessoas falarem isso de desacreditada antes, é porque é onde a maioria dos folcloristas via a FG até então. Na Oktoberfest. E na verdade era assim, né? Ah, a Oktoberfest, quem é que está organizando? É o seu Ari? Era pessoal a coisa. Isso. Havia uma pessoalidade. Quando o bar entra, talvez continua tendo um pouco de pessoalidade, até porque é natural, mas começa a própria filogemanica vendo como a FG e não o seu Ari. Ah, não, liga lá para o seu Ari. Não, é... Não, vamos falar para a FG. E aí os grupos começam a ver isso. Os integrantes começam a ver isso. Até hoje. muitos integrantes veem a FG muito forte durante. O nosso trabalho nessa gestão foi muito de dar capilaridade à FG através dos integrantes. Porque chegava informação e os coordenadores seguram e passam toda a gestão. Passam o que eu tenho que fazer. E aí a gente começa a agir outras coisas. As oficinas, a gente começa a fazer. Já começa até antes, né? Na época do FOL. Sem oficinas, é. Começam as oficinas, começam, e já é bem mais antiga, as Olimpíadas. Começa a ter ações que a FG... Ah, organizada pela FG. Ah, é FG. Ah, é FG. Hoje é a FG. Hoje o... Do Blumenau é mesmo a FG vista-se como a entidade não só pelos coordenadores, pelos integrantes. É que... De fato. É que é uma construção, né? Antigamente, como a gente falou, era a Liga perante algumas entidades. Era a pessoa, era a pessoa do seu Ari, era a pessoa do seu Hidke, era a pessoa do seu Lettson. eram as pessoas do Dieter. Mas, ao longo do tempo, e isso me deixa feliz, de certa forma, porque eu sempre digo, eu sou o presidente da FG que quase não é notado. o pessoal sabe que tem um presidente, mas muitos integrantes eu acho que nem sabem quem eu sou. Muitas vezes eu chego nos lugares e o pessoal não sabe quem eu sou. E eu não faço questão de que saibam, porque não sou eu, é a FG. E isso eu acho importante. E isso é uma construção. Inclusive a imprensa, né? Bota tu como secretário e eu como presidente. É, mas assim, eu acho que isso passa por esse amadurecimento, né? 30 anos. A FG é quase um ser do sexo masculino. Está começando a virar adulto agora. As meninas ficam adultas mais cedo. Agora entendi a analogia. Relacionamento institucional. Relacionamento institucional. Isso foi uma coisa que nós batemos. Ah, não, outra. Outra coisa. Isso é uma bagunça, vamos mudar. A gente odeia, sempre foi feito assim. Essa era a nossa frase quando a gente assumiu. Isso a gente falou muitas vezes. Foi debate entre a diretoria, muito. Cara, sempre foi feito assim. Não, mas isso sempre foi feito assim. Não pode mexer. Isso a gente já fazia assim. Não, mas é que nós... Aquilo que funcionou, sempre funcionou, continuou como está. mas tem coisas que a gente pode melhorar e a gente pode tentar achar alternativas. A gente pode também tentar melhorar e também piorar. Mas a ideia é achar novos horizontes. Tem coisas que nós não mexemos e melhoramos só. Algumas ferramentas de gestão, algumas relações. Mas uma coisa hoje que a gente via que era bagunçada é essa relação institucional porque ela estava muito bafo. Fazia isso. Quando a gente falou tão bem. E aí, como eu falo assim, a FG mas virou uma pessoa. Então, ele era o cara e ele fazia bem e gostava de fazer. Então, tinha isso. Ainda havia essa pessoalidade. Porque ele vem da época do seu Ari e desse pessoal das antigas que era o pessoal. Aí, continua um pouco pessoal ainda com ele mas ele já começa a dar cara de associação, de uma entidade. E com o Fóris daí, de fato começa a ficar mais a FG e com a gente eu fico feliz como eu falei eu fico feliz em não saberem que eu sou o presidente. E tem uma coisa que eu tenho muito orgulho da tua gestão que é a pode ser pesada a palavra democratização do recurso. Acho que pode ser um pouco pesado isso mas não é porque o recurso foi centralizado em poucos, não. Mas hoje a gente consegue um exemplo as apresentações eram direto a supermercado varejônico ligava lá para o Eintracht e contratava. E aí também ligava também para o Grinensal e contratava. Ainda acontece, né? E vai falar com o Blumenau e ele contrata. Cada um do seu preço cada um da sua negociação e a gente sabe dançar, negociar uma fala que você pergunta para todo coordenador ele vai dizer a gente sabe dançar negociar. Aí a FG chamou também uma coisa que nós fizemos foi isso gente não digam não falem fala com a FG deixa nós porque esse a gente não quer ficar a gente não quer tirar a apresentação de ninguém mas tem vezes que o cara quer abusar exemplo ligaram para nós semana passada duas semanas para uma apresentação numa parcelada de uma escola que a gente não tem como pagar então também não tem apresentação né? Vamos valorizar a cultura né? Há uma fruição cultural que nós praticamos com maestria então há um custo para isso então a gente organizou e hoje o orçamento de ano passado nós distribuímos é o orçamento total da FG no ano 150 160 mil nós distribuímos 160 mil reais em recurso para os grupos da forma mais democrática possível né? Nós temos um controle de apresentações hoje exemplo chamamos para um ao vivo no jornal do almoço né? O João Paulo criou a gente não recebe a gente não recebe por isso mas o grupo foi lá para fazer aquela apresentação então foram de 10 pessoas de 5 casais foram 2 do Blumenau é 3 do Weintracht 5 do Fritz Müller a gente divide João Paulo criou uma divisão é percentual então foi 2 então foi 20% a outra foi 3 foi 3,3 e tem um percentual disso isso dá quando há retornos para nós sejam por exemplo a gente ganhou mais 6 apresentações no Octoberfest então os 6 grupos com mais pontuação receberão isso porque muitas vezes foram de graça lá da apresentação nós lançamos as apresentações hoje os grupos exemplo um hotel nos contrata para a gente fazer uma apresentação então tal dia e tal hora a gente lança para os grupos aí o Blumenau eu quero ninguém se põe ok semana seguinte eu quero não peraí tu já lançou semana passada será que outro grupo não irá querer aquilo também então essa essa democratização que a gente fez acho que é uma coisa também que organizamos para a tarde da continuidade a FG atingiu um patamar de qualidade de gestão e tem muito a melhorar com certeza mas que os grupos já exigem muito de nós e em diversas situações os grupos nos exigem e é ótimo tu vê o grupo pedindo isso os grupos felizes com essa questão das divisões das apresentações os grupos felizes com a informação passando o grupo contente com isso acho que eu eu vejo como esse desafio dar continuidade é você não entra a gestão de João Paulo não sei que sim todos mas a maioria a gente imagina que sim a gestão de João Paulo elevou nessa de cada um ter a tua daqui no livro dos 60 anos acho que os quatro anos de João Paulo vão ser lembrados por isso primeiro a gente pegou uma pandemia nós fomos os presidentes da pandemia fomos os gestores da pandemia a gente foi tocar primeiro de outubro no final do primeiro mandato sem saber como é que aquilo funcionava aquilo é um monstro aquilo é enorme então acho que entender aquilo foi desafiador para nós o cuidado da associação com os grupos quase fechando grupos que chegaram quando voltou a pandemia e dizendo cara nós temos integrantes e era interessante a gente sempre fica no final da reunião dizendo cara não vocês vão ter sim vocês vão continuar cara faz isso tenta desse jeito não vai dançar sim vamos começar outro grupo vai lá ajudar eles por favor isso já vinha um pouquinho antes também já tinha essa passagem não é novidade para o Cloverfest alguns grupos já faziam isso antes de pegar pares daqui ou de lá o que eu acho que talvez a gente conseguiu foi que isso se transformou em algo mais natural acho que antigamente ficava muito ah eu sou teu amigo eu participo ali claro é muito mais fácil quando tu tens uma relação mas hoje tu pega uma apresentação às vezes à tarde na Vila Germânica que é ah quem pode editar o grupo eu posso eu posso eu posso eu posso eu posso e aí tu consegue montar um grupo então cara isso eu acho que é uma uma coisa bastante legal que tem acontecido do pessoal entender que se a gente cooperar todo mundo sai ganhando é um clichê do caceta né toda corrente é forte até a força do elo mais fraco é um puta do clichê isso mas só exercendo a gente veja que isso é verdade então e com uma associação acho que a FG hoje os grupos se vê em parte de uma associação que os representa que batalha por eles pelos interesses deles pelos crescimentos a gente tomara que todos vejam porque é assim que a gente pratica é que na verdade existem dois tem duas visões interessantes a visão talvez três a visão da gestão que eu particularmente acho sempre que tem algo que pode ser melhorado e às vezes eu sempre acho que tem algum grupo que talvez não esteja contente desta forma ou daquela forma então eu sempre tento pensar em coisas diferentes para tentar chegar em todos essa é uma visão a segunda visão é do grupo perante a FG então hoje tem alguns grupos que já entendem que a FG está ali e que de fato ela faz um serviço que é importante e aí tu tens uma terceira visão que é a sociedade civil ou um órgão público por exemplo ver a FG e isso eu vou contar uma passagem que eu acho muito interessante não vou dar nome a quem quem era mas facilmente vai ser visto dependendo é nem tanto dois candidatos a prefeito foi engraçado porque em uma semana um chamou na outra semana o outro chamou para uma conversa para nos escutar cara quando a gente chegou para conversar com essas pessoas a gente pensou cara eles não estão aqui chamando duas pessoas para conversar eles estão chamando porque eles entendem que aqui tem uma uma quantidade de votos é isso uma representatividade então aquilo ali para mim foi um peraí então a gente não é tão bagrinho assim a gente às vezes se acha bagre mas a gente é um um dourado bonitão aqui não é só um peixão grande então para eles nos chamarem a gente é um peixe interessante e é e hoje a gente é visto pelo poder público muito muito diferente a FG ocupou cargos na última na última ocupou e ainda ocupa mas sim de uma forma muito interessante a nossa ocupação de cargos no conselho municipal de políticas culturais porque a gente querendo ou não e aí infelizmente quando eu entrei no conselho foi o que eu falei gente nós temos que aproveitar esse nosso poder para trazer as outras formas de dança na cidade não é só dança germânica se tinha outras danças no mesmo local onde a dança germânica mostra-se toda ortentosa ortentosa maravilhosa as outras danças eram praticadas ali vamos trazer as outras danças para cá mas vamos usar nossa influência então vamos usar quem está usando o Leda Rosa pode falar então mesmo eu vou falar em nome de todo mundo então quando a gente entrou no conselho de cultura a gente foi um pouco mal visto no início mal entendido como vocês aqui em razão de uma frente ampla que foi criada vocês todos aqui não era um então vamos aceitá-lo para nós vencermos era uma necessidade política à época e a gente conquistou um espaço maravilhoso não só na sociedade civil mas também no ente público como associação então acho que também um desafio que as próximas gestões irão ter será será esse esse peso que a FG tem hoje perante a cultura do Néu ah, me arrulho de tanta coisa então pode começar estou pensando em algumas eu me arrulho de tanta coisa eu me arrulho de tanta coisa eu me arrulho de a organização que a gente deu ao Oktoberfest eu me arrulho do nosso trabalho de zero nós assumimos e não houve uma transição para a nossa gestão então era um pouco de visionários sendo apresentados a realidade nua e crua com algumas pessoas que já tinham participado por exemplo a Ilô que já estava na monitoria e tal sim ajudou o próprio bar o próprio bar só que assim a gente tentou organizar com aquilo que a gente tinha eu tenho orgulho eu tenho orgulho das falas que a gente escuta de pessoas que a gente não faz a mínima ideia como falar da gente e não perder oportunidade de elogiar o nosso trabalho para mim eu orgulho disso eu orgulho de fazer tantos cursos dessa forma que está dessas parcerias que a gente celebrou eu me orgulho dessa visão de associação que a FG tem hoje eu tenho muito orgulho desses quatro anos que eu estou na secretaria da FG eu não me orgulho das atas atrasadas isso eu não me orgulho mas eu tenho eu sinceramente eu tenho muito orgulho de fazer parte desses quatro anos de associação e é simples ser liderado pelo João Paulo é insano não sei se os outros falaram mas a gente quase enlouquece com ele mas é gostoso isso porque o João Paulo dá uma cara diferente e a gente conseguiu fazer coisas diferentes e encorajados pelo João Paulo e não tem encargo na FG isso é uma coisa interessante o João Paulo praticou isso a gente tem orgulho disso também a equipe era muito boa muito boa mesmo em resumo o trabalho que foi feito nas relações institucionais acho que é um dos principais orgulhos assim porque eu acho que a gente hoje já é visto a gente tem uma parceria com a FUB quem é a gente perante a FUB a gente a gente não acha que é tão grande às vezes a gente acha que é pequeno mas pô a gente sentar na FUB e escutar olha a gente tem certeza que o curso de dança que é o único do estado foi criado muito por conta do movimento folclórico da cidade pô isso do folclórico germânico então isso é um ponto interessante conseguiu uma parceria dessa eu acho assim a gente falou isso no começo do ano passado tantos cursos na versão anterior tomando sopa tomando sopa lá no curso e falei o que a gente vai fazer pra fazer ele diferente a gente não quer mais concorrer com o gramado fazer a mesma coisa de gramado o que a gente vai fazer pra fazer ele diferente e veio essa ideia maluca assim não lembro quem que falou mas cara vamos fazer com a FUB o que a gente não faz com a FUB e a gente foi e conseguiu fazer um curso com a FUB eu acho isso bem grande pra associação assim e não só isso participamos de outros eventos de outras conversas com outras entidades eu lembro de uma reunião que eu estive tava eu e o Júnior ainda faz uns 3 anos que estávamos nós a FG associação das cervejarias associação dos grupos de carros alegóricos associação dos músicos associação da gastronomia e não lembro se tem mais uma eu acho que eram 6 eu não estou esquecendo alguma e quando a gente sentou pra conversar eu me lembro claramente ter falado assim gente vocês perceberam o que a gente está fazendo aqui isso aqui nunca aconteceu antes nós estamos aqui com uma reunião das associações que basicamente fazem Oktoberfest se vocês não tocarem se os grupos não dançarem se não os shoppings vão botar porque vão botar a Spaten tá tudo certo que é uma questão comercial mas todo o resto não roda não roda se não quiser não roda então aquilo ali me marcou bastante pela força daquele momento claro que entre não rodar vamos criar um movimento pra não ter Oktoberfest nunca vai acontecer não é o intuito mas o que eu quis dizer naquele momento era olha a grandiosidade desse encontro que as vezes as pessoas não tem essa noção ainda não acho que ainda não tem porque foi uma conversa caminhou e depois era a associação dos clubes a sexta caminhou mas travou mas ali é um embrião né a FG há 30 anos era um embrião hoje a gente tem uma associação consolidada então eu acho que essa relação institucional acho que é a parte que mais me deixa orgulhoso de ter sido construída ao longo desse período assim e não só institucional também com outras instituições mas com outras áreas da cultura né como o Arnaldo falou ali de estar hoje a gente é visto a gente sabe a gente tem noção das coisas antigamente a gente era visto como os alemãos os privilegiados eles não se misturam a gente debate política pública cultural a FG é parte dos debates participa do debate do debate da política pública cultural e tentando achar soluções para todos né a FG a gente diz a FG mas são os membros né hoje quem é titulado da cadeira de cultura é a Luana que dança no Aintra a cadeira de dança desculpa da setorial de dança é a Luana ela dança no Aintra ela hoje não é da diretoria da FG talvez seja no futuro mas essa construção eu acho que e ter essas pessoas também nos grupos com essa visão de instituição de relação eu acho que é um dos motivos de orgulho eu me lembrei tu falou em detalhes eu me lembrei agora tu falou do Aintra de uma certa vez numa viagem conversando com o Follis e o assunto era uma coisa besta sobre sei lá conversa de ônibus tomando cerveja e aí eu solto de um treinamento que o banco fez onde eu participei que era de personalidade o cara o personalidade mais pra mim é o cara que para e tem o maior prazer da minha vida é observar os pequenos detalhes sentir prazer em ver os pequenos detalhes das coisas e aí o Follis da Devolutiva isso é fato a gente consegue ver da forma como tu trata com carinho as pequenas coisas da FG aquela é uma coisa que me marcou também daí eu trago isso eu trago gente está refletindo o Arnaldo é toda essa equipe tratar dessa forma dos pequenos detalhes de como o Michel Iruan trabalha uma parte de finanças com cuidado de como o João cuida dessa parte da instituição de levar os grupos e trazer de ser harmonioso de acalmar todos trazer para o mesmo centro comum então os pequenos detalhes isso é uma coisa também que eu e o outro ponto de orgulho de fato além disso claro é a própria democratização talvez o termo não seja mais adequado mas é ser um hub de distribuição de renda para os grupos também hoje a gente se organizou para ser esse hub e conseguir e isso era o mais difícil porque vender a apresentação é relativamente até fácil é claro devido às proporções não é tão simples assim porque cultura não se quer pagar mas hoje a gente já conseguiu colocar essa visão tanto nos grupos como nos contratantes em alguns deles mas ter essa visão dos grupos em relação à diretoria eu acho que é um motivo de orgulho também de que eles estão vendo que não há privilégios não existem privilégios todo mundo tem possibilidade de participar eu não consigo a apresentação é numa cesta não consigo atender vai ter que ser às vezes tem grupos que estão com menos estão com menos integrantes tem grupos que tem mais então isso facilita nas apresentações mas hoje por exemplo eu coloquei lá uma data reforcei uma data num hotel e os dois grupos que responderam são grupos que já dançaram eu estou torcendo particularmente eu estou torcendo para que um grupo que ainda não teve apresentação vá lá e coloque seu nome porque vai ser deles vai ligar para o coordenador e falar bota o nome lá bota o nome lá porque vai ser deles porque a ideia é que todos tenham participação todos sejam vistos não ter essa essa vaidade eu vou falar eu vou falar porque eu estou com isso na que é algo que eu queria ter feito e a gente está começando a construir agora a relação institucional internacional até então nós tínhamos o que a pessoa X que tem contato com a pessoa Y na Alemanha na Áustria na Suíça que conhece alguém do grupo tal isso os primórdios da FG exatamente isso ainda existe hoje a gente está começando a construir uma relação institucional internacional pelo menos é o que me parece a gente já conseguiu isso já com uma associação do Tirol a gente está partindo agora para uma uma relação institucional com a Barichet que é ali da da Baviera é porque agora tendo um vai nos facilitar também um pouquinho o acesso aos outros né e e de novo a gente conseguiu essa relação com o pessoal do Tirol por um acaso e pela participação dos grupos que a gente fez eles fizeram uma um evento para arrecadar fundos e a gente fez uma apresentação daqui dançou algumas danças daqui online para eles lá então por aquilo ali um gesto simples a gente criou uma relação né hoje a gente tem um grupo aqui de Blumenau que é o Germania que pediu nos notantes cursos viu sobre um livro aí nos questionou me questionou sobre um traje deles que estava naquele livro que é o do Kretmer que é a bíblia tal 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 falei tá mas qual é o traje me manda esse aqui ah esse aí aparentemente é tiroleso vou mandar para o pessoal lá do Tirol para ver cara eles nos mandaram vários materiais online e na sequência me perguntaram qual é o endereço de vocês nós vamos mandar um livro para vocês deve estar chegando em breve o livro e agora a gente já está numa fase seguinte nós já estamos conversando com eles porque provavelmente o próximo professor de tantos cursos vai ser dessa associação então por isso que a gente está é o que eu digo a gente está deixando de ter a necessidade de ter um um intermediador para a gente ter uma relação institucional com outras instituições não brasileiras e isso eu acho que é um ponto que a gente pode melhorar muito ainda e eu tenho uma quando começou a falar eu me lembrei disso acho que a gente porque é bem isso hoje que existe são pessoas que conhecem pessoas lá e estreitam relações para os seus grupos e não democratizam isso pelo contrário fecham-se com isso se empoderam com isso e sobem no Olimpo da sabedoria e falam venham até mim que eu lhe darei ainda temos temos e a gente não vamos fazer assim vamos vamos fazer não cada grupo ter um acesso a FG tem e pronto o grupo foi lá nós celebramos agora um acordo com a Casa de Gramado onde nós vamos pagar para todos os grupos um acordo que se tu olhar nas atas deve estar desde 25 anos discutindo isso celebramos isso de todos os grupos associados da FG tem acesso a Casa de Gramado então isso também eu acho que é um legado que fica mas eu consigo eu ainda volto só uma coisa do que me orgulho bastante de ver hoje os grupos de um legado de ver uma FG forte uma FG associativa três letras que uniram todos esses 19 grupos hoje aqui e dizer assim cara quer falar de dança germânica na região do Vale Itajaí fala com a FG então isso eu acho que é um legado que fica desse que tem e eu acho que é um desafio é continuar isso porque agora o povo quer o povo gostou disso então tem que manter outras formas de manter de fato existiram caralho existiram a gente tem conhecimento de ter reuniões de antigamente que era levantar cadeira um pro outro por quê? porque era justamente naquela levada das pessoas que eram extremamente vaidosas senta numa mesa não estou falando pelo lado ruim de ser vaido vamos na personalidade senta numa mesa Frederich Hídica Dieter Berner Ari Ligner numa mesa só já o problema mas se botar não é o problema é Elcio Lisenberg e é interessante falando agora só estamos falando de homem a Dona Hintla também era bem é lembro mas estamos pensando da FG sempre ligadas a homens interessante isso agora me peguei pensando e cada um desses com uma fogueira de vaidade maior que o Morro do Frozen próxima série da FG junto e aí defendendo seus interesses e com certeza nossa era bonito umas brigas alemãs e aí existiam histórias de beneficiar o próprio grupo financeiramente inclusive então isso existiu não podemos passar pano dizendo que era mil maravilhas porque não era isso acho que é interessante porque um dos o João faz isso de apresentações eu faço isso no global na aula de ter informações e não lançar não ter a informação do que vai mas segurar na ordem natural das coisas e antigamente se era assim as reuniões de gestão eram diferentes existiam as diretorias anteriores eu vejo isso eu vejo a questão de uma de alguns que se sentam no Olimpo e todos tinham que beijar seus pés da sapiência bíblia da fonte da sapiência nós também somos sapientes eu danço desde 88 o João desde 90 93 93 então pode ser que não saiba de gestão a gente aprendeu mas a gente tem na vida pública também o João tem empresa trabalha multinacional então a gente vê um pouco disso também então não precisamos subir no monte do Olimpo e aí não é nenhuma presunção ou que é vaidade cara subir lá é fazer a mesma coisa que todo mundo fez vamos descer e ouvir lá baixo o povo falar e trazer o que eles querem é isso então assim hoje tu vê uma Oktoberfest tranquila não tem grupo e legal puta vamos fazer isso é isso é bacana e vamos ser a Assembleia da FG que acaba as pessoas ficam conversando animadamente não vão embora e troca informações ainda tem aqueles que não 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 gostam de abrir ou vendem informação tem tem aqui tem não tem só aqui tem em vários lugares acho que tem gente que trabalha com isso e eu também entendo que está tudo certo mas aí depende da forma que tu faz mas acho que é correto e acho que é um meio de ganhar dinheiro também não vejo problema nenhum mas por exemplo aí eu vou falar da nossa da nossa realidade como Greenestal a gente foi na casa da Roswitha duas, três vezes ela nos recebeu muito bem a Roswitha da Blumenau muito bem passou informações cara nos deu um monte de dicas que nós traje então assim é isso por que não fazer isso como instituição a FG pode fazer isso então a gente vai fomentando a livraria ou a biblioteca fomentamos o curso de gramado todo material a ideia é fazer de traje estamos com uma ideia louca da parte musical agora a situação de conseguir fazer um negócio com a casa de gramado e a gente voltar a ter os repasses às vezes talvez os grupos não estejam percebendo isso mas são oportunidades além das questões financeiras da gente conseguir ter um posicionamento diferente com gramado conseguir descontos ter essa relação existe uma coisa que às vezes as pessoas não estão percebendo ainda os coordenadores talvez não tenham percebido o pessoal da velha guarda que é o seguinte quando tu vai fazer um repasse tu não vai talvez vir só o coordenador e o coordenador de uma pessoa ou talvez sim mas a ideia é que venham mais pessoas por exemplo eu vou falar do nosso grupo do nosso grupo eu não vim e a Elô também não veio quem veio são pessoas que eu imagino que em breve talvez estejam ocupando posições de coordenação mesmo que elas não talvez não virem coordenadores mas são pessoas que tu vai criando casca e conhecimento para que elas assumam posições ali na frente no nosso caso vieram pessoas vieram três da diretoria e uma pessoa que não era da diretoria mas que faz o que a associação nesse ponto oportuniza que esses coordenadores que hoje estão possam dar algumas tarefas para essas pessoas que a gente imagina que possam ser importantes para o grupo ali na frente então talvez não seja uma visão que nem todos tenham ainda mas é uma coisa que a EFG acaba proporcionando eu me lembrei de uma coisa durante a pandemia eu trabalhei em casa muito tempo um ano e sete meses eu fiquei trabalhando em casa durante a pandemia na região de saúde e teve um dia que eu estava mal pra caceta e eu abri a Folha de São Paulo a chamar manchete da Folha de São Paulo era o número de pessoas que estavam passando fome aumentou o número de pessoas passando fome no Brasil que me tocou de um tal jeito eu comendo eu disse putz o que a gente pode fazer pra isso na hora me veio mas a media eu disse cara vamos usar o EFG pra isso e de lá daqui eu falei com o Jão e vamos organizar uma campanha de alimentação era auge de pandemia não tinha encontro não tinha nada nós organizamos uma campanha de arrecada lançamos arroz e feijão arroz e feijão era arroz e feijão era só arroz e feijão isso mesmo facilitar arroz e feijão resumo da obra lançamos grupos numa assembleia virtual o pessoal aceitou marcamos um dia aqui no centro cultural arrecadamos 1.200 quilos de comida aquilo assim cara uma tonelada vírgula 2 de comida não sei quantas pessoas alimentaram não sei se chegou em alguma das pessoas que atingiu a pobreza mas e aquilo me chamou muita atenção olha o que a gente consegue fazer do nada de ideias então pensa organizando isso pra pro nosso viés principal que é que é cultura então imagina assim a FG ela é muito grande ela é muito forte e a gente acho que o legado é esse ter começado os associados perceberam essa força da qual eles fazem parte a FG é forte porque os associados são atuantes e fortes desde o integrante ao gestor do grupo a quem vem na assembleia a quem sugere a quem briga conosco a quem nos cobra situações isso é fortalece a associação a gente hoje é muito forte eu acho que em 30 anos uma associação ser forte eu fico feliz e aí o o O que é isso?